Olá, eu sou o Eder Triton da Beauty Show TV. Nós estamos na 18ª Rare Brasil Profissional. Você quer saber tudo sobre o setor? Vem comigo! Aqui no stand da Marianne, eu vou falar com a Ana. Ela vai falar para a gente sobre tesouras, os produtos inovadores e as novidades que ela está trazendo para essa 18ª edição da Rare Brasil aqui nos pavilhões de exposições do Expo CD Norte. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Dória. Ana, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre tesouras. Bom, eu costumo dizer que tesoura é o material que dá nome à profissão ao cabeleireiro. É o principal instrumento, então é o xodó dele. Então, assim, o nosso trabalho é mais focado em dar elegância, além de qualidade, para o principal instrumento de trabalho do cabeleireiro. Vocês são importadores, exportadores e fabricantes, é isso? É, na verdade, é sim. Somos importadores no Brasil, porém a fábrica é uma fábrica familiar, é do meu sogro, no Paquistão, que fornece agora. Nós viemos para o Brasil, no caso, a família veio para o Brasil para atender a América Latina, mas já exportamos do Paquistão para toda a América do Norte e parte da Europa. E há quanto tempo existe a Marianne no mercado? A Marianne Trading fábrica existe há 40 anos. A Marianne Trading no Brasil há cerca de 7 anos. Com essa mudança do governo, porque trocou todo mundo, o que aconteceu com a sua marca nesse período? Melhorou? Piorou? Me fala um pouco. Na verdade, o que piora para a gente é sempre a questão do dólar, porque nós trabalhamos com a importação. Infelizmente, a gente é obrigado a repassar esse valor para os nossos distribuidores, que, por consequência, passa para o seu cliente final, para os cabeleireiros. Então, existe um pouquinho dessa dificuldade para não passar toda essa demanda para eles. Então, a gente diminui um pouco a nossa margem de lucro, aumenta um pouquinho para eles, mas nem tanto, para a gente conseguir continuar trabalhando. A Marianne Trading, ela trabalha todo o segmento de instrumental na linha Beauty, mas a fábrica em si, ela é especializada em instrumental e aços em geral. Então, a gente trabalha também com a linha hospitalar, linha odontológica, linha PET e Beauty. Então, um segmento acaba suprindo um pouco a necessidade do outro, quando algum tem algum problema, alguma eventualidade. Por isso que a gente consegue se manter no mercado. Ah, então, na verdade, vocês trabalham em todos os setores de tesoura, não seria só para cabeleireiros? Sim, todos os setores de tesoura. E me fala, para eu poder te encontrar, para eu poder comprar o seu produto, eu quero pôr na minha loja, eu quero pôr na minha clínica, na minha estética, como que eu tenho que fazer? Me dá um telefone, um site, um endereço qualquer, que eu vou colocar aqui embaixo. Tá. Na verdade, a Marianne Trading atende somente atacadistas, distribuidores. Para o cliente final encontrar, tem que localizar esses distribuidores. Informações, tem o telefone 11-2894-5595, ou no site que ainda está em construção, mas já vai ficar pronto, é o www.mariantroaging.com.br. Lá a gente vai começar a trabalhar com as questões das imagens, certificados da empresa, para certificar a qualidade do aço que é trabalhado nela, além de outros, como a Anvisa e tudo mais, que a gente precisa para os outros segmentos. Então, vai ter toda a informação ali para os clientes. Bom, se você quer uma tesoura de qualidade, aqui na Marianne você encontra. Eu sou o Eder Triton, eu estive aqui com a Ana, na Marianne Trading, aqui na 18ª edição da Hair Brasil, aqui nos pavilhões de posições do Expo Center Norte. Eu sou o Eder Triton, para a Build Show TV. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você nessa 18ª edição da Hair Brasil Profissional? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, não esquece de deixar seu like e siga a gente nas redes sociais. Vem com a gente!